Olá, queridos irmãos, amadas irmãs. A paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje é sábado, 22 de junho. Estamos na 12ª semana do tempo comum e meditaremos na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 24 ao 34. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ninguém pode servir a dois senhores, pois o odiará a um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveréis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que haveréis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo não mais do que a roupa. Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, não colhem, nem a juntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão em toda sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe a manhã queimada no forno, não fará ele mesmo muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas os serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, o Evangelho fala claramente de viver o momento presente. Não dar voltas ao passado, mas abandonar-se em Deus e a sua misericórdia. Não se atormentar pelo amanhã, mas confiar na sua providência. Dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, só me guia ao abandono, não tem outra bússola. A preocupação nunca resolveu nenhum problema. O que resolve os problemas é a confiança, é a fé. Ora, nos diz o Evangelho de hoje, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí, amanhã lançada ao forno, Ele não fará muito mais por nós, homens de pouca fé. A vida não é por si mesma problemática demais. É o homem que tem pouca fé. A existência, meus irmãos, nem sempre é fácil. Por vezes é pesada. Sentimos frequentemente feridos e escandalizados pelo que sucede na nossa vida ou na vida dos outros. Mas nós devemos enfrentar tudo isso com fé e tentarmos viver dia após dia com a confiança que Deus cumprirá as suas promessas. A fé nos levará à salvação. Só isso. Não nos preocupemos com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal, diz o Senhor. E o que significa isso? Hoje devemos procurar viver de maneira justa, segundo a lógica do reino de Deus, na confiança, na simplicidade, na procura de Deus no abandono. E Deus se ocupará de todo o resto. Me acalenta sempre pensar uma frase que escutei na minha infância. Cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das tuas coisas. Assim seja. Amém. Ó Deus, que as vossas bênçãos fortifiquem os nossos fiéis e os disponham a todo progresso espiritual, para que sejam sustentados em suas ações pela força do vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa meditação com os seus. Ajuda a Evangelho a chegar cada vez mais longe. E até segunda-feira, com mais um Palavra da Salvação.